Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Segunda-feira, dia da gente continuar a nossa série dos grandes álbuns lançados em 1972, 1982, 1992, 2000 e 2012, e que fizeram aniversário redondo em 2022. Na semana passada foi a vez de The Number of the Beast, do Iron Maiden, e hoje é dia de Lou Reed, Transformer, que chegou às lojas em novembro de 1972 e que inaugura o top 10 da nossa série. Não poderia ser melhor, né? Até mesmo porque Lou Reed pode ser considerado o artista que melhor traduziu a estética da geração beat na música popular. A gênese de sua arte encontra-se no submundo da alma e da consciência, da mesma forma que acontece na obra de escritores como Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, né? O trabalho do Lou Reed eternizado no Velvet Underground, em sua obra solo, é o melhor retrato da vida urbana de Nova York nos anos 60 e 70. E após o lançamento do Loaded, em 1970, o Lou Reed deixou o Velvet e partiu para a carreira solo. Lou Reed, o disco que leva o seu nome, dava provas concretas de que a visão excêntrica e experimental do Velvet Underground ainda seria uma constante no trabalho solo do Lou Reed, até mesmo porque grande parte das canções daquele disco já haviam sido ensaiadas com a sua antiga banda e certamente fariam parte do próximo álbum do Velvet Underground se o Lou Reed não tivesse saído, né? E mesmo praticamente ignorado pelos fãs, o disco de estreia de sua carreira solo seria o aquecimento perfeito para o que viria a seguir. E o que veio a seguir foi Transformer, que completou 50 anos em 2022. Nele, o compositor mudaria o rumo do seu som. Tudo bem, ele continuou Underground, ele continuou cantando o submundo, ele continuava cantando a decadência, mas no auge do Glenn Rock, a sua sonoridade, na medida do possível, ficou um pouco mais alegrinha. Veja bem, eu falei na medida do possível, e parecia que Lou Reed sabia bem o que ele queria. Caso contrário, ele não teria chamado David Bowie e Mick Ronson para produzirem o trabalho. Cinco meses antes, o Bowie tinha lançado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e o Mick Ronson era um dos integrantes da banda, né? Da Spiders from Mars. E claro, o disco do Bowie é um dos documentos mais importantes do Glenn Rock. E com esse histórico, os dois produtores deram um direcionamento mais pop ao álbum do Lou Reed e uma junção perfeita de seu submundo, ao sucesso comercial, e que fique bem claro, sem perder a essência. Para comprovar, basta escutar Walk on the White Sides. Eis a letra, né? Little Joe nunca chegou a revelar. Todo mundo tinha que pagar e pagar. Um mexer aqui, um mexer ali. New York City é o lugar onde eles dizem Hey Baby, dê um passeio pelo lado selvagem. A letra é pesada, mas a sonoridade é mais palatável se a gente comparar com coisas do Velvet Underground. Isso sem contar com aquele baixo antológico do Herbie Flowers. Anos antes, o David Bowie foi influenciado pelos trabalhos do Velvet Underground, e agora era Lou Reed que bebia na fonte do David Bowie, veja só. E assim como aconteceram no álbum de estreia do Lou Reed, Transformer também conta com algumas canções escritas na época do Velvet Underground. Por exemplo, Andy's Chest chegou a ser gravada em 1969 pelo Velvet, mas foi engavetada. Em Transformer, a música que foi inspirada em uma tentativa de assassinato do Andy Warhol foi finalmente registrada. E é das melhores do álbum. Outra, que também é do tempo da antiga banda, é a linda Satellite of Love. Está aqui a faixa 7. Essa música, em 1992, seria executada ao vivo nos shows da Zoot TV Tour, do U2, em um dueto virtual, no telão, com o Lou Reed. O bono com o Lou Reed. Em 2013, a mesma canção seria gravada pelo Morrissey. E o Andy Warhol está ainda mais presente nesse Transformer, na época da gravação do disco. O Lou Reed e o Andy Warhol estavam bastante próximos. E foi o Andy Warhol quem deu a ideia ao amigo de gravar uma música sobre alguém cruel. E daí veio a faixa Vicious, que começa assim, Cruel, você me bate com uma flor. Você faz isso toda hora. A bela letra, né? Outra faixa que é bem especial é Perfect Day, com singelo arranjo de cordas, escrito pelo Mick Ronson. Aliás, o Mick Ronson, além de produtor, teve um papel muito importante, tocando guitarra e piano em diversas faixas do álbum. A letra de Perfect Day diz Apenas um dia perfeito. Beber sangria no parque, então, mais tarde, quando anoitecer, nós vamos para casa. Qual que é a semelhança com a canção Um Dia Perfeito, que a Legião Urbana lançou em 1993, não é mera coincidência. Então, acho que o melhor que você pode fazer hoje é escutar isso aqui, Transformer. O problema é que depois você vai querer escutar outras coisas, né? Sei lá, do Velvet Underground, ou da carreira solo do Lou Reed, mas isso não vai ser necessariamente um problema. Disco bom, na discografia não falta, né? Do Velvet Underground, tudo é clássico. Da carreira solo do Lou Reed tem o Berlin, que vem em seguida a esse, é de 1973, um álbum conceitual fenomenal. Existe também um DVD gravado anos depois, ao vivo. Tem também o The Blue Mask, de 1982, o New York, de 1989, o Songs for Drella, que saiu em 1990, é uma parceria do Lou Reed com o antigo parceiro do Velvet, o John Cale, em homenagem ao Andy Warhol, que tinha morrido três anos antes. E tem até mesmo aquele Lulu, né? Que ninguém gosta, mas eu adoro. A parceria do Lou Reed com Metallica, e que foi lançado em 2011. Enfim, tem muita coisa pra escolher. Tomara que esse vídeo tenha te deixado com vontade de escutar Lou Reed hoje o dia todo. no dia que eu fiz esse roteiro, foi o que aconteceu comigo. E na segunda-feira que vem, eu volto aqui pra falar sobre mais um disco histórico, e que completou três décadas no ano passado. Até lá. Tchau, tchau.